40 mil vídeos sobre as autarquicas depois e espero que o SEMEC já vos tenha convencido de que estas eleições são tão ou mais importantes do que as legislativas. Mas se ainda não estão convencidos, tomem lá mais 3 razões. Impostos. Taxas. Tarifas. Sim, as autarquias também têm poderes tributários, não é só o governo. Sabias, por exemplo, que o IMI, o IUC e o IMT são impostos locais? Aliás, eles não só são impostos locais como representam o grosso da receita da maior parte dos municípios neste país. Na zona metropolitana de Lisboa foram gerados só em 2016 1.042.667 euros só em receita destes 3 impostos. Ou seja, vocês pagam uma taxa ao vosso município para se deslocarem no seu território, para viverem no seu território e para vender ou comprar uma casa no seu território. Mas não é tudo. Nas vossas faturas da água, do gás, da eletricidade e das telecomunicações vão encontrar taxas e tarifas que revertem diretamente para os cofres dos vossos municípios. Taxa municipal de ocupação do subsolo na fatura do gás, taxa de resíduos sólidos e urbanos na fatura da água, taxa municipal de direito de passagem na fatura das telecomunicações, you name it. Para acabar, sabias que o teu município pode ter uma participação no teu IRS que pode ir até aos 5%? Yep, ele pode influenciar quanto pagas ou simplesmente não recebes de IRS. Agora que já sabes isto, já tens mais coisas por que procurar nos programas eleitorais das listas que se candidatam ao teu município.